Ruff! Os Super Cães estão prontos para a superação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! Parece que o Presidente Humdinger conseguiu criar um monte de Super Clones! São mesmo muitos Humdingers! Os clones estão a levar o Salão da Katie com a Katie e a Kali lá dentro! Oh, não! Super Chase! Usa a tua Super Velocidade para apanhar e trevar o bando Humdinger! Super Rubble! Preciso que use a Super Força para trazer o Salão de volta! Super Cães entrar em ação! Veja um rastro de peças do edifício que levaram! Chase, vai atrás do rastro até os apanhares! Vê lá bem! Se conseguires... Parem já, Presidentes Humdinger, e ponham esse Salão no chão! Bolas em alto! Oh, não! Upsi! Não cheguei daqui! Katie, vocês estão bem? Vamos precisar de mais Super Cães! Marshall, tens de vir ao desfiladeiro! Estou preparado para um resgate escaldante! Já cheguei, Rider! Boa! Super Cães está na hora de ter energia! Força! Oh, yeah! Poder canino! Marshall, precisamos de um super salto para tirar a Katie e a Kelly do desfiladeiro! Estou aí! Marshall! Vou tirar-vos daqui! Agarra-te bem! Obrigada! Chase, usa o latido sónico para tirar o Salão dali! Apanha o Rubble! Obrigada pela ajuda, Rider! De nada! Os Super Cães estão prontos para a superação, Rider Senhor! Ainda bem, malta! Porque este resgate vai ser do outro mundo! Alguém transformou o farol numa nave espacial que vai para o espaço! E pior! O Capitão Turbote está no farol! Isso é horrível! Temos de trazer o farol e o Capitão Turbote para a Terra em segurança! Super Sky! O farol está a subir depressa e preciso que uses o poder de furacão para o virar de lado para que pare de subir! Super Rubble! Preciso que uses a super força para tornar o raio de tração do super jato mais forte! Temos de pôr aquele edifício voador no chão! Super Cães, entrar em ação! Muito bem, Rider! O farol já não veio a caminho do espaço! Apanhei-te! Muito bem, Super Cães! Eu não sei se eu consigo agarrar muito mais! Zuma, Rocky, preciso que vocês venham com os vossos veículos para a água! Rocky, é hora de ter energia! Consigo ver o fundo da baía! Ali está ele! Está a ir para ali! Zuma, detém aquele farol! Vamos bater naquela lesma! E... Bola! Está como, Novo? Também estou muito feliz por te ver, François! Obrigado por me salvarem a mim e à minha casa, Patrulha Pata! Olá, Danny! O que é que se passa? Olá, Alex! Onde está o Danny? Está em cima daquele placar! Olha só! Uou! Aconteceu tudo porque os gatos do Presidente Hamdinger estão a lançar material de campanha por todo o lado! Nós vamos já para aí, Alex! Sempre que há um cartaz grande, a Patrulha Pata vai ajudar! Escada! Põe o teu pé na escada! Eu estou bem! Tu estás bem, Danny? Eu estou extremamente bem! Oh, Danny! Diga-te Hamdinger! Não pode lançar coisas para todo lado! Tenho de parar! Só vou parar quando ganhar! Ajudei! Skye, usa o helicóptero para salvar o Presidente Humdinger Vamos voar com o céu! Private, há demasiados balões Diz ao Presidente Humdinger para apontar o canhão de t-shirts para acertar nos balões Presidente Humdinger, aponte o canhão de t-shirts para acertar nos balões Não! Não rebete muitos balões, não! Apanhei-o! Hum! Obrigado! Ah! Ah! Onde é que foram todos? A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders Senhor! Temos uma situação complicada! A Mandy e dois macacos fizeram balões com seiva de árvore e depois o vento fez-los voar! Temos de encontrá-los de prensa para descerem em segurança! Nesta missão vou precisar... Tracker! Preciso que uses o teu faro e os cabos para que desçam em segurança! I'm all ears! Patrulha Pata, entrar em ação! Riders! O vento está a fazer com que subam mais! Fica com eles! A ajuda vai já chegar! Responde, Chase! Preciso que use a tua rede para ajudar os macacos a descer em segurança! O Chase vai ajudar! Tracker! Tenta reventar os balões com os cabos! O Chase apanha os macacos com a rede! Ok, Riders! Vou tentar! Rede! Apanhei-te! Oh não! O macaco está colado à minha rede! Como é que vamos salvar o último macaco? Eu tive uma ideia! Rocky! A última macaca está a ir para aí! Precisamos da tua ajuda para a salvar! Verde para avançar! Estou aqui, Rider! O que é que fazemos? Preciso que invertas o aspirador para que possa superar ar! Vamos tornar este chicle num balão muito grande onde a Mandy pode parar! Só mais um bocadinho! Oh oh! O bico do Tucano é afiado! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Rider Senhor! O balão do Travis viajante furou e ele aterrou albures na Antártida! Oh! Everest! Usa a mota de neve para procurar o Travis e o balão em terra! Rockings! Usa as tuas ferramentas para consertar o balão do Travis! Verde para avançar! Rider! Encontrei o balão do Travis! Bom trabalho, Everest! Nós vamos atrás de ti! É mesmo o balão dele! Mas onde é que está o Travis? Vejam se encontram alguma pista por aqui! Rider! Eu encontrei um racho de pinguim e de pegadas! O Travis deve ter ido por ali! As pegadas vão dar à gruta! O Travis deve estar lá! Travis! Oh! Eu ia buscá-lo com a mota de neve! Mas não me posso aproximar mais! A mota é muito pesada! Ruff, cola! Pronto! Já está arremendado! Rider, encontrei o Travis numa gruta! Olá! Mas é muito perigoso ir buscá-lo com a minha mota! A ajuda vai a caminho! Rubble, precisamos de ti do hoverboard para ajudar a salvar o Travis! Com o Rubble é sempre abrir! Não se preocupem, pinguins! Eu vou ajudar! Venham comigo! Travis! Está tudo bem? Agarres bem à minha brecha! Está bem! Bom trabalho, malta! Está como novo! Obrigado, Rocky! Lamento, Travis, mas tive de usar o mapa para o remendar! Não faz mal! Pode-se contar com o meu ótimo instinto de explorador para navegar! Onde quero que vá! É onde eu estou! Obrigado por tudo, Patrulha Pata! A Patrulha Pata está pronta para a ação! Riders, senhor! O Alex e o Sr. Porter estão perdidos num labirinto no meio da selva! Ajudem! Felizmente, o Alex fez um mapa para lá chegar e a Mandy trouxe-o até nós! Trackers! Preciso que uses o Jeep e a Super Audição para os encontrar! E, Chase, preciso que use o teu drone para procurar na selva densa! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Acho que o elefante ouviu qualquer coisa! Oh! Motores! É a Patrulha Pata! Ajudem! Temos de fazer barulho! Talvez o elefante bebê possa ajudar! Escutem! Listen! Que estranho! Ouço um elefante bebê e duas outras vozes que parecem fingir ser elefantes! Temos de investigar! Sim! Encontramos a entrada! Achas que a Patrulha Pata ouviu os nossos chamamentos? Ouvi o Alex! Muito bem! Vamos encontrá-los! Avô! É o drone do Chase! Estamos saudos! Avô! Já os vi! Patrulha Pata! Estamos aqui! Tracker! Podes dar volei ao Alex? Cabos! Yup! Woohoo! Ryder! Cães! O elefante bebê não pode sair! Rubble! Traz o caminhão até o labirinto! Com o rubble é sempre abrindo! Alguém quer uma ajudinha? Os supercães estão prontos para a super ação, Ryder senhor! Obrigado por virem depressa! Obrigado por virem depressa! Este é um resgate muito estranho! Ainda não sabemos porquê, mas o imitador usou o poder de furacão para levar o Solha para o sino da ilha do vulcão! Ajudem! Ajudem! Estranho! Oh não! Precisamos da ajuda de toda a equipa! Muito bem! Supercães entraram em ação! Supercães entraram em ação! Oh! Oh! Cuidado! É muita lava escaldante! Ali está ele, malta! Espere, Capitão Turgote! Malta, subam todos para o Solha! Todo o nosso peso deve conseguir inclinar o barco para longe da cratera e depois desliza para a encosta! Ah! 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 Preparem-se para uma viagem difícil! Ah! 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 Foi por pouco! O meu barco desliza além de flutuar! Obrigado, Supercães! Yeah! Yeah! Olá, Sr. Porter! O que se passa? Venham depressa! O meu empregado robô ficou maluco! Está a limpar tudo o que vê! Limpar! Limpar! Tenho muito medo que ele cause um acidente! Não se preocupe, Sr. Porter! Sempre que o empregado avariar, a Patrulha Pata vai ajudar! Limpar! 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 Que confusão! Usa os teus cones e o megafone para ajudar os condutores a sair! Cones! Venham por aqui! Rocky, precisamos de linhas e sinais para que todos saibam o caminho! Rocky, caga! Olá, Presidente Goodway! Oh! Ajudem-me! Limpar! Limpar! É o robô do Sr. Porter! Está a tentar levar o meu prato especial! Oh! Tenho medo que o vá partir! Vamos já para aí! Uau! Então é isto que ele tem feito com os pratos todos! Temos de os tirar dali! Mas antes temos de conseguir parar o robô! Eu tive uma ideia! O robô quer limpar tudo! Se tu te sujares, o robô vem ter contigo! O que é que tu achas, Rocky? Faço tudo por um resgate! Eu espero que isto resulte! Limpar! Limpar! Resultou! Prof! Chave de fendas! Bom trabalho, Rocky! Agora vamos devolver os pratos aos donos! Obrigada, malta! Tenho o prato de volta e foi no momento certo! É hora de almoçar! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders Sr. Obrigado por virem depressa! As tartes do Sr. Porter foram levadas por um furacão! E agora este ciclone está a lançar tartes pela cidade! Chase! Preciso que uses o megafone para afastar as pessoas do caminho do ciclone! E Rocky! Usa as ferramentas para arranjar o que se tenha partido! E Marshall! Usa o canhão d'água para limpar o que ficou sujo das tartes! Patrulha Pata a entrar em ação! Está a brilhar! Gostas, Callie? Katie! Tens de entrar já! Ah! Ah! Oh, não! Que confusão! Ryder! O tartclone chegou à loja da Katie e partiu o letreiro! Vamos já para aí! Marshall, ajuda o Rocky a chegar ao telhado! Ah! Escada! Garra! Canhão de água! Ups! Desculpa, Rocky! Eu não estava sujo de tarte! Ryder, posso ver o ciclone cá de cima! Vamos, malta! Enquanto aquele ciclone tiver tartes quentes, não vai parar de girar! Skye! Rubble! Preciso de ajuda! Vamos voar pelo céu! Com o rubble é sempre abrir! Skye, levanta o rubble com o teu gancho! Agora leva-o para cima do ciclone e baixa-o devagarinho! Quando entrares, afasta as tartes todas com a pá! Ativar, pá! Uhu! Bam! Ai, cheio! Consegui o trabalho! É de lula seca! Obrigado por tudo, Patrulha Pata! Ryder, ainda bem que voltaste! Já! Qual é a surpresa? Rex? Olá, pessoal! Sou o Rex! Olá, Rex! É bom conhecer! Bem-vindo à Baía da Aventura! Estes cães são os mais simpáticos de sempre! Por acaso, são os únicos cães que eu conheci! Tu nunca conheceste outro cão? Não! Na minha terra eu sou o único cão! Onde é que fica? Essa é a outra parte da minha surpresa! Vamos viajar no patrulheiro? Não! Nisto! É! Que lindo! Que lindo! Ok, malta! Todos a bordo! Uau! É tão bonito! É fantástico! Uau! O que foi isto? Dinossauros? Que fichas, Inipel Sejam bem-vindos à Dino-Selva Aqueles são Triceratops E aqueles são os Veluciraptors São tão fiches Oh, aqueles são os Pterodátios Parecem pássaros, mas sabiam que são dinossauros voadores? Não, mas agora sei Venham só ver isto Esta é a minha casa Uau, que fiche! Eu vivo aqui com a Taylor e a Doutora Turbotte A melhor veterinária de dinossauros do mundo Este é o sítio mais fiche de sempre Podemos dar uma volta no Dino Patrulheiro? Ei, esse é um nome excelente Para o Dino Patrulheiro A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado, malta A Doutora Turbotte diz que há um problema com a Brachiosauro Preparem-se para um Dino Resgate Com Dino é um equipamento muito fiche Vejam só Altamente Preciso que usem os Dino Veículos para abrandar a Brachiosauro E descobrirem qual é o problema Vamos ao Dino ao Resgate Muito bem Patrulha Pata a entrar em ação Olá, estou aqui Eu chamo-me Rex Podemos ajudar-te Pareces preocupada Oh não Ela disse que alguém levou o ovo dela E ela não consegue encontrar Quem é que faria uma coisa assim? Três ovos diferentes Quando chocarem vou ter o melhor rastro de dinossauros Da que... Oh! 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 Ei! Não choquem antes de chegarmos a fundo no lado Oh! Oh! Pelo menos posso apanhar um É o ladrão de ovos de dinossauro Não sou nada Então o que é que tem aí? Oh! É um cão Muito diferente Oh! Oh! Vejam só os dinossauros bebês Oh! Temos de levar estes bebês fofinhos para junto das mães Eu... Eu acho que este é teu, mamã Dinossauro! Obrigada, Ryder e Patrulha Pata Sempre que tiver um problema de dinossauro Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação Não, Ryder, senhor Boa! Porque temos um Dino ao resgate para fazer Um pterodactilo chamado Radical caiu na montanha E agora tem a alça presa debaixo de umas pedras Oh! Eita, Dino! Nesta missão vou precisar... Do Rex Vamos ao Dino ao resgate E Chase O Chase vai ajudar Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Mesmo a tempo, malta Ok, Rex Sabes o que fazer Dino, gorra! Bom trabalho, Rex! Chase, podes ir Tiroleza! A tiroleza está boa, Chase! Vai subir um arnés da tiroleza Vai primeiro! Eu vou logo atrás de ti Uhul, rugido! Muito bem, Radical! Yeah! Uhul! A asa dele parece durida A minha mãe ajuda Ela trata de qualquer animal Do mar até ao ar A asa só precisa de algum apoio Até a sarar Creio que tenho um suporte a alguns por aqui Ahá! Encontrei! Podes dar-me uma ajudinha, Rocky? Claro que sim, Doutora Turbot Funciona! Vai voar! Continua assim! Ah, parece que o Radical voltou a ganhar confiança Obrigada pelo resgate sensacional, Patrulha Pata Sempre que um Pterodactil tiver problemas Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Radars, senhor Temos um dinó-resgate muito grande O vulcão está a tremer e a fumegar Pode entrar em erupção e lançar lava quente a qualquer momento Parece perigoso Os dinossauros estão a comer numa pastagem na base deste vulcão Nós temos de levar todos para um sítio seguro Vamos! Está-se bem! Claro que sim! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! O vulcão está quase a explodir Muito bem! Venham comigo! Está a começar! Rubble? Faz uma trincheira para que a lava se afaste daqui até ao desfiladeiro Vai já sair uma trincheira Estamos perto! Só temos de atravessar a ponte de pedra Oh não! Como é que vamos atravessar? Rocky, Zuma! Peguem nestas árvores e façam um monte na ravina Para que os dinossauros possam passar Muito bem, malta! Vamos passar com os dinossauros Rubble, nós temos de sair daqui! A trincheira está pronta! Vamos lá! Resultou? Pode ser tu a ver! Conseguimos! Conseguimos! Está tudo tranquilo outra vez Está a agradecer Rugido! Não tens de quê? A patrulha Bada está pronta para a ação, Raiders, senhor! Obrigado por vir então depressa, malta! Um dinossauro está preso no pântano E temos de o ajudar a voltar para a terra Nunca vi um dinossauro igual a esse, Raider! Qual será a espécie? Está muito longe para perceber Mas vamos saber depois de o salvar Nesta missão vou precisar... Tuzuma! Preciso que uses o dino-veículo anfíbio Para atravessar o pântano E ajudar a pôr o dinossauro em terra Vamos mergulhar nisso! E, Rex? Como falas com os dinossauros Preciso que vais até lá e o ajudes a acalmar Vamos ao dino-resgate! Muito bem! Patrulha Bada a entrar em ação! Chegaram na hora certa, Raider O dinossauro não consegue sair Rex, consegues perceber o que ele diz? Lamento, Raider, mas não sei Mas não falas a língua dos dinossauros? Falo! Mas aquele dinossauro está a miar A miar? São os gatos do Presidente Humdinger Disfarçados de dinossauro Quero-me salvar os pequenotos Eu ajudo-te, Zuba Podem vir, gatinhos Não tem de saltar, malta Eu ajudo Dino, agarra! Força, Zuba Agarrem-se bem Vamos curtir umas ondas Bom trabalho, malta Os gatos do Presidente estão bem A Patrulha Bada está pronta para a ação, Raider, senhor Obrigado, malta Temos de saudar um bebê estegoçauro preso num buraco Nesta missão vou precisar do Rocky Preciso que uses a garra do camião para afastar uma das árvores Também preciso do Rex Preciso que uses a dino-garra para afastar a outra árvore Vamos ao dino-resgate E Sky Quando tirarem as árvores, usa o avião para tirar o bebê estegoçauro do buraco Vamos voar pelo céu Muito bem, Patrulha Bada, entrar em ação Estamos a chegar ao estegoçauro preso, malta Só falta um bocadinho Estamos aqui Ainda bem que chegaram, Patrulha Pata Este estegoçauro está mesmo preso Rogido, este estegoçauro para aguenta, amigo Vamos tirar-te daí Ok, Rocky, Rex, afastem as árvores É por já Ruff, dino-garra Um, dois, três, puxar Excelente trabalho de equipa, malta Ok, Sky Já o podes tirar dali Arnese Ruff, giro Tu és capaz Entra para a Ornex Muito bem Ruff, giro E... já está Muito bem, Rex Sky, podes subir Posso subir Agora tenho de encontrar um sítio para o pousar Oh, vejam quem encontrou a mamã A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Os turbotes correm muito perigo, malta Estão presos num triceratop sem fuga É um passeio difícil Nesta missão vou precisar... Sky Vamos voar pelo céu E Rex Vamos ao Dino a resgate Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Oh, para trás, irritação aérea Chase, precisamos de uma distração Ruff, lançador Sky, aproveita agora Alguém pegue no hernese Toma e vai tu primeiro Obrigado Oh, já está Falta o outro Oh, juta-lhe Uou, dinossauro Socorro Oh, não Estou no alcatrão Cão-robô Baixe as garras do Dino-Patrulheiro para o buraco Rex, vai manter o triceratops calmo É para já Rulgido Calma, calma Vamos tirar-te daqui Calmeirão, agarra-te bem Ele pode subir Bom trabalho Vamos ajudar o Fonso à Dino-garra Oh, merci Rex Cão-robô, vamos tirá-los daqui Obrigado por nos salvarem daquele perigo pré-histórico, Patrulha Pata De nada Sempre que estiverem num triceratops sem fuga Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado, malta Três aves da cidade desapareceram Por isso, nesta missão, vou precisar Da Skye Usa o teu helicóptero para procurar a Mirna A ave Mainá Porque ela é a única que sabe voar Vamos voar com o céu Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Basta, encontrei as aves perdidas Estão a voar As três, Skye As galinhas e avestruzes não podem voar Podem voar se estiverem num balão Uh-oh Vamos atrás do balão Skye, usa o helicóptero para empurrar o balão para baixo Agarrem-se, minas A avestruz é caída às 12 horas Chase, apanham com a rede Red Bom trabalho, Chase Obrigado Mas agora a galinheta está sozinha no balão Travis, temos de o levar lá para cima para agarrar a corda do balão Marshall, vem para cá o mais depressa possível com o teu camião Eu estou preparado Cheguei, Rider Boa, só uma escada Escada Está quase Consegui Não te preocupes, passageiro assustado é eu O Travis viajante vou conseguir levar este balão em segurança para a base da Patrulha Pata Obrigada, Rider E Patrulha Pata Por salvarem as aves perdidas Sempre que as vossas aves fugirem, basta pedir ajuda Olá, pilotos da Bahia da Aventura E... recém-chegado? Sim Eu nunca o tinha visto por cá Sou o Ham Kid, o miúdo mais fixe da cidade Esta é uma corrida sem motores e sem propulsores Aos vossos lugares Preparar Vão! Vão! Vai, vai! Propulsores! Voltam depressa! Vão! Eles vão muito depressa Por si! Acho que o Alex e o Ham Kid precisam de ajuda Sempre que um carrinho de rolamentos é veloz A Patrulha Pata vai ajudar Vão! Nós ajudamos-te, Alex O Zuma vai fazer-te voltar à pista num instante Uau! Obrigada, Patrulha Pata Adeus! Bom trabalho, Zuma Vou ver como o Chase está com o Ham Kid Estou aqui para te salvar O quê? Eu estou a galhar Oh, bolas Típica EA, mãe Estou a ir para onde? É o Presidente Hamdinger Num foguete Oh, eu preciso que alguém me salve Por favor Eu posso apanhá-lo Mas tenha calma Isso é fácil de dizer Não estás em cima de um ferro descontrolado Boa! Ainda bem que eu mantive a calma És o campeão de carrinhos de rolamento da Bahia da Aventura Obrigado, Presidente Goodway Mas não seria possível sem a Patrulha Pata A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A Presidente Goodway e o Agricultor Al saltaram de paraquedas e o vento levou-os para a montanha Uau, parece perigoso Há uma onça parda por perto Nesta missão vou precisar Da Sky Vamos voar para o céu E vou precisar Do Espião de Chase O Espião de Chase vai ajudar Muito bem Patrulha Pata Entrar em ação Oh, isto é que me dá prazer ver Oh, vem Galinheta Não acredito Galinheta Apaguei-te à flutreira Oh, bem apanhado Volto já para alvar, Presidente Goodway Aquela onça parda está a subir até ao Presidente Goodway Nós temos de atirar dali Ruff, tirolesa Ruff, megafone Presidente Goodway, usa tirolesa para sair da rocha Eu sou tão aventureira Mas não tenho coragem para enfrentar uma onça parda Mas o que é que a Presidente Goodway está a fazer? Esta pode não ter sido uma boa ideia Crias pequeninas tão fofas Ryder, a Presidente tem de descer Marshall, precisamos de ti na montanha Vou já para aí Presidente Goodway, agarra ao cimo da escada Oh, oh, para por favor Ainda te magoas, onça pequenina Vamos devolver este bebê à mãe dele Muito bem, Marshall Sim, Marshall, que coragem E por mais fofas que as crias sejam Eu prefiro a minha galinheta Vem cá, querida A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhores Obrigado por virem tão depressa, malta Quando o autocarro da escola passou de manhã, o Alex não estava lá Oh, não Chantíssimo Não se preocupem, vamos encontrá-lo Nesta missão vou precisar Da Sky Usa os óculos e helicóptero para procurar o Alex de cima Vamos voar para o céu Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Há sinais do Alex Caixa da Riders O Alex e a mini patrulha estão no sol Ele é que está descontrolado Oh, não O Capitão Torbota e os dois animais caíram à água Vou para aí Zuma, vai com o teu hovercraft para o chumbo da Ilha das Focas Vamos mergulhar nisso Alex, prepara-te para o rescate Viva! Estamos salvos Eu não consigo segurar esta caixa por muito mais tempo Eu ajudo, meu Boia Obrigado, Zuma Salvaste os animais e os cupcakes de um banho de água salgada Bem-vindo a bordo, Capitão Torbota Obrigado, Ryder Mas alguém tem de parar o solha antes que embata na Ilha das Focas Agarra o lemos, Zuma Vou já Tenho de dar um salto épico Overcraft, piloto automático Agora o barco vai dar de uma volta para longe da Ilha das Focas Olá, avô Desculpa ter saído sem te avisar Obrigado por salvar os cupcakes e a mini patrulha Não tens de que ir, Alex Sempre que tiveres problemas, basta Por ajuda Presidente Goodway A nossa missão é identificar e apanhar o suspeito Os ladrões devem ter usado a chave para entrar e depois usar um veículo para roubar tudo Então quem tem a chave deve poder comunicar com quem está a conduzir, não é? Vamos ver se podemos ouvir Oi, piratas móveis! Vão ter comigo um caos secreto fora da cidade É o Sid Swashbuckle Por aqui Ainda podemos fugir Só nos vais atrasar, caranguejo Eu ainda tenho isto Vou voltar e da próxima vez vou levar o que quiser Zuma, apanha-os Ainda não tem-se Não tem se questão Não tem-se E um soquinho Teve uma água Mas ainda tem-se a chave Ah, onde é que está a chave? Obrigada, Ryder. Obrigada, queis. Não tem de quê. Não se esqueça, sempre que piratas tentarem roubar, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder Senhor. O tio Otis precisa de nós. Ele foi à procura da mina de ouro perdida, mas ficou preso numa armadilha a alguros no meio da selva. Ah, papitas! Oh, não! Nesta missão vou precisar do Chase. Preciso que uses o drone para procurar na selva. O Chase vai ajudar. E Trapper. Preciso que uses os capos e a super audição para procurar o tio Otis. Depois usa a multiferramenta para libertar. I'm all ears. Sou todo ouvidos. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. O tio Otis deve ter vindo por aqui. Mas que caminho é que seguiu? Chase, envia o teu drone por este caminho e procura-o. É para já. Drone! Tracker, vai por ali e usa a super audição para tentar encontrar o tio Otis. Vou já. Cabos! Tio Otis! Olá! Oh-oh! Está a fazer-se tarde. Está a ficar escuro. Mas eu estou bem. O tio Otis precisa de mim. Olá! 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 Está aí alguém? Hum... Isto foi estranho. Turrotis! Oh-oh-oh! Eu fico muito feliz por te ver aqui. Oh! Espere! Eu tiro daí. Oh! Ainda bem! Oh! Multiferramenta! Fiu! Obrigado, Patrulha Pata. Eu peço desculpa pelos problemas que eu vos causei. Não tem de quê. Sempre que se perder numa mina da selva, basta pedir ajuda. Olá, Everest. O que se passa? O senhor Wingnut instalou um sistema inteligente na cabana do tio Otis. E agora estão os dois presos lá dentro. Procorro! Isso não é bom. Vamos já para aí. Sempre que uma cabana é esperta, a Patrulha Pata vai ajudar. E aí? Eles chegaram! Marshall, sobe a escada até ali. É para já. Rup, rup! Escada! Ok, Rocky. Sobe e entra pela janela. Este cão vai subir na vida. E vai entrar. Obrigado, tio Otis. Uau! Está calor cá dentro. Onde é o painel de controlo? É mais o painel de descontrolo. Hum... Vou tirar o painel frontal para ver como é que se desliga. Rup! Chave de fendas. Cuidado! Eu incluí a opção anti-desligar. Deixa-me retirá-la. Não espere! Modo de férias à vida. Pessoal! Sigam aquela cabana! Uh-oh! Temos de parar aquela cabana! Vejam! Everest, usa o teu gancho fixante para a abrandar. Ah! Gancho fixante! A cadeia! Perfeito! Agora pode estravar! Esperamos que tenha gostado da chuspe. Peço desculpa por quase fazer a sua cabana cair na ravina. Ah, não faz mal. Na verdade, eu gosto muito dela, sei as engenhocas. Obrigado por me salvarem e a minha casa sem tecnologia, Patrulha Pata. Não tem de quê. Sempre que a sua cabana se armar é esperta, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Obrigado por virem depressa. Há problemas a dobrar nos túneis. O Daniel da Axis está descontrolado e a Rodinhas não sabe desligar os patins. Rodinhas, quem é ela? A senhora Marjorie. Era a alcunha dela quando foi campeã de Roller Derby. Nesta missão vou precisar do espião de Chase. O espião de Chase vai ajudar. E também vou precisar do Marshall. Eu estou preparado. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Ainda bem que chegaram. Nós não vimos o Daniel ou a senhora Marjorie desde que eles entraram nos túneis. Chase, encontra os patinadores perdidos. É para já, Rider. Drone. Vamos muito de pressa. Eu não consigo parar. Agarra-te e dá-me a minha camisola. Olha, activar. Vem aí. Marshall, Chase, vão ter de subir a rampa para os parar. Bicho. Altamente. Canhão de água. Cá voou. Rede. Oh, então era aí que o botão estava. Obrigada. Obrigado, Patrulha Pata. Este foi um dia que eu nunca quero voltar a ter. Não tens de que ir, Danny. Sempre que tiveres de parar um foguete, basta pedir ajuda. Esta missão é muito estranha. Não sei como a Mandy e os amigos macacos construíram um conjunto de barras e o Carlos ficou preso lá dentro. Que carro. A sério? Como é que os macacos fizeram barras? O Trucker diz que devem ter usado ferramentas coloridas que encontraram. Nesta missão vou precisar... Do Rocky. Verde para avançar. E Chase. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Vem cá. Os macacos não usam alicates. E tu também. Dá-me isso. Patrulha Pata, ainda bem que chegaram. Gostamos de ajudar, Carlos. Vamos tirar-te daí num instante. Rocky, desmonta o conjunto de barras. É para já. Chave de fendas. Obrigado, Rocky, Ryder. De nada, Carlos. Ryder, Carlos, viram a Mandy? Não, porquê? Por causa disto. Aquele pneu é do patrulheiro. Vamos buscar as ferramentas antes que os macacos causem mais estragos. Megafone. Bananas doces. Venham buscá-las. Bom trabalho. Vocês portaram-se tão bem. Obrigado, Ryder. E Patrulha Pata. Salvaram a selva de uma grande travessura. Sempre que os macacos fazem um conjunto de barras, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Obrigado por virem depressa. A Presidente Goodway e o Presidente Humdinger estão presos num ternoque que caiu numa fenda grande no gelo. Oh, não! Coitados! Agora alguns lobos querem os hambúrgueres do Presidente Humdinger. Muito bem. Patrulha Pata a entrar em ação. Chase, vamos afastar os lobos. Lançador. Boa. Rubble, vou para a fenda e traz os presidentes um de cada vez. Vem aí, dois presidentes. Vamos tirar os dois daqui. Ah, é eu primeiro. Everest, segue os presidentes. Raider, eles pararam na costa e caíram com muita força. Nós temos de sair já deste... Eu salvo-te, galinheta! Não se preocupem. A Patrulha Pata vai trazer-vos para terra firme. O vento está a empurrar-nos para o mar. Zuma, os presidentes estão presos no bloco de gelo. Tens de os empurrar para terra. Você assassina comigo, meu. Zuma! O que é que estás a fazer? Vou levar-vos a passear. Everest, podes agarrar o gelo? Yep. Ah, deixe fixante. Depressa, estou quase a molhar os pedinhos. Oh, obrigada, Patrulha Pata. Salvaram-nos. Não tem de quê. Sempre que ficar isolada num bocado de gelo, basta pedir ajuda. Ha! Bem-vindos ao emocionante desafio do rodeio. Acho que todos conhecem o meu cavalo, Rusty. Dizem lá, Rusty. Primeiro, vai ser a prova de cavalgar. Os dois concorrentes têm de montar a cavalo o máximo que conseguirem. Quem aguentar mais tempo, será o campeão do emocionante desafio do rodeio. Boa sorte, presidente. Sorte? Ah, eu não preciso de sorte. Não quando tenho super cola. Cuidado, gato. Essa cola está a cingar bastante. O quê? Espera aí, não. Ela não disse para começar. Presidente, tem de sair daí. Não posso. Eu tenho as calças coladas. Rusty, cuidado. Não podemos sair. Eu ainda não ganhei. Não se preocupe, vaqueira Beryl. Vamos resolver tudo e trazer o Rusty de volta. A mil à hora. Como é que salvamos o Rusty e o Presidente Hamdinger? Vamos pedir mais uma ajuda. Zuma, tens de apanhar um cavalo. Vamos me coar nisso. Baia! Muito bem. Vamos levar-te de volta. E não me salvou a mim. Chase, usa o teu lançador. Ruff! Lançador. Se acertares no motor com este imã, o cavalo deve parar. E lançar! E lançar! Oh! Ai, ai, eu ganhei! Obrigada, amigos! Salvaram o concurso e o meu cavalo! Oh! Não custou nada! Sempre que tiver problemas aqui na quinta, basta pedir ajuda. Mini Patrulha! Vem uma chuva intensa e vai destruir o nosso mural. A nossa missão é impedir que ele se molhe. Mini Patrulha, entrar em ação! Ok. Fica aqui e proteja o mural. Oh, não! O vento está a levar a Mini Patrulha! Parem! Oh, não! Temos de chamar a Patrulha Bota! Ainda bem que vocês chegaram! Marshall! Subir a escada! Estamos bem! Ryder, acho que a Kali não vai aguentar muito mais. Chase, lança a tua rede! Ruff! Rede! Bem apanhado! Júlia, Július, vamos tirar-lhes os chapéus para que o vento não os volte a levar. Este arbusto está a cacarejar? Não é um arbusto! É a galinheta! Boa! Bom trabalho, malta! Alex, temos de levar todos para dentro! É tão bom que estejam todos bem! Mas a chuva vai apagar o nosso mural! Tu tiveste a grande ideia de o tapar com a Mini Patrulha, Alex! Acho que ainda é possível! O nosso mural está a salvo! Sempre que a chuva quiser estragar o teu dia perfeito, basta pedir ajuda! Olá, Agricultural! Está entusiasmado com a sua manhã? Eu estava! Até que alguém ou alguma coisa levou a minha batata arco-íris e deixou a minha horta neste estado! Isso é horrível! O senhor do livro especial de legumes deve estar quase a chegar! Não acredito que me vejo! O que é que se passa? Bem cedo! Que este será um dia perfeito para batatas! Não se preocupe, nós tratamos de tudo! Sempre que uma batata desaparece, a Patrulha Pata vai ajudar! Eu sou capaz! Vou começar a procurar pistas! Isto está muito estável, Rubble! Podes encher o buraco! Chase, já tiveste sorte? Por acaso, vê só isto! Encontrei um rasto de animal! Envie o teu drone para ver se descobrimos quem deixou este rasto e se esse alguém levou a batata! Drone! Segue aquele drone! Estão a divertir-se tanto! Como é que lhes vamos tirar a batata? Vamos distraí-los! Usa o lançador para enviar bolas saltitantes! Lançador! Vamos todos para a quinta! Ah! Mais um fã da batata arco-íris! Aham! Claro! Está a começar a atrair uma multidão que quer ver a sua batata muito especial! Então, onde é que ela está? Bem, para ser muito sincero, está... Mesmo aqui! Ora, declaro oficialmente que a batata arco-íris do agricultor Al é uma das maravilhas vegetais do mundo! Incrível! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado, malta! Temos de encontrar o mapa desaparecido e consertar o terreno do Percy, senão o Pai Natal não poderá fazer as entregas de Natal! Onde está o meu mapa? Não, não! Nesta missão vou precisar do Espião de Chase! O Espião de Chase vai ajudar neste Natal! E do Rocky! Verde para avançar! Para o Pau Norte! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação natalícia! Estou aqui a subir! Oh, não tenho sorte! Rocky, vê se descobres o que se passa com o trenó dele! É para já! Vamos procurar o mapa desaparecido! Chase, vê se consegues detectar o odor dele! Ok! Acho que cheiro... A canela! Deve ser do bolo de canela que eu estava a comer enquanto vi o mapa! Oh! Aposto que o mapa também cheira à canela! O cheiro à canela vem daquela direção! Drone! Como é que está o trenó, Rocky? É um pouco difícil! Eu nunca vi esta tecnologia, mas não vou desistir! Boa! Ryder, acho que encontrei parte do mapa na árvore de Natal! Esta parte do mapa contém a Baía da Aventura! Se o Pai Natal não vir, não vai saber que tem de passar por cá! Nós temos de te levar ao Pólo Norte! Depressa! Mas parece que o meu trenó não vai poder viajar! Não te preocupes! Temos outra maneira de te levar ao Pólo Norte! Corredora, dançarina! Pai Natal! Espere! Oh! O que é isso, Percy? É uma parte perdida do mapa de entregas de Natal! Baía da Aventura, é claro! Não nos podemos esquecer dessas boas pessoas! Obrigado, Percy! Por acaso, o Ryder e a Patrulha Pata são os responsáveis! Oh! Pai Natal! É mesmo ele! E a você? Oh! Que bons cães! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! O Tracker foi investigar um barulho na selva e desapareceu! Temos de seguir o Tracker? É verdade! Nesta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! E Sky! Vamos voar para o céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! É um bom sítio para procurares com o Drone! Drone! Pegadas de macacos gigantes? O Peludo Grande! Se calhar ele viu o Tracker! Sky! Tenta ver esse macaco do helicóptero! Esperem! Ryder! Encontrei-os! O Peludo Grande está a correr com o Tracker! Chase! Use o Drone para ver melhor! Ai, ai, ai! Ah! Armeis! Thank you, Sky! O que é que se passa com o Peludo Grande? Ele quer a ajuda com uma coisa! Alguém está em apuros! Por ali! Há outro macaco grande preso naquele buraco das ruínas! Deve ser por isso que o Peludo Grande te foi buscar! Precisava de ajuda para salvar o Peludo Pequeno! Não te preocupes, amigo! Vamos conseguir tirar-te daí! Já sei! Rocky, traz uma das tábuas que o Carlos estava a usar para a casa na árvore! Nada se perde, tudo se transforma! Já está! Podes pôr a escada no buraco! É muito pesada! Sempre que tiverem problemas, basta o Gá por ajuda! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! O Danny e Ace estavam a escalar o El Grande e sem querer incomodar uma águia! Agora a águia tem-nos presos na montanha! Nesta missão vou precisar... Saskai! Preciso que vais com o helicóptero e destraias a águia para que deixe a Ace e o Danny em paz! Vamos voar pelo céu! E espião Chase! Preciso que uses a tirolesa para tirar o Danny e a Ace da montanha! O espião Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Bata a entrar em ação! Ryder! Estou extremamente feliz por vos ver! Esta águia não nos deixa em paz! Skye, tens de afastar a águia deles! Entendido, Ryder! É um pássaro grande com presas enormes e um bico muito grande! Vem cá, passarinho! Anda, vem atrás de mim! Já percebi! Tu queres brincar! Afinal não és assustadora! Só te queres divertir! Muito bem! Ace, Danny! Aguentem! Vamos tirar-vos daí antes que a águia volte! Chase, usa a tua tirolesa! Ok! Tirolesa! Ei! Vou já descer! Muito bem, Danny! É a tua vez! Estou tão feliz por estares bem! Eu também! Obrigado, Patrulha Bata! De nada! O meu pau de selfie! Obrigado, águia! Apetece-te escalar mais? Eu sempre! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor! O Solha está encalhado na Ilha Galinha! E as galinhas que vivem lá prenderam a galinheta em cima daquele trono! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Verde para avançar! E da Sky! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Bata a entrar em ação! Ryder! Ainda bem que chegaram! Estas galinhas gostam tanto da minha que não a deixam ir embora! Salve a galinha, rainha! É melhor distraí-las com qualquer coisa! Mas as galinhas não se querem afastar dela, Ryder! Acho que sei o que fazer! Cão-robô! Preciso que faças uma recolha especial! Mais um prego e deves chegar! Obrigado! Depressa, Rocky! Aquelas nuvens sinistras estão a superar para cá! A tempestade está a voltar, Ryder! Temos de nos apressar! Esperem lá! Esperem lá! Salve a galinha, galinha! Acendam as luzes, malta! Ruff! Lanterna! Skye! Agora! Eu levo-te! Salve a galinha, rainha! Salve a galinha, rainha! Pessoal! Para o Solha! Salve a galinha, rainha! Felizmente arranjamos o Solha! Salve a galinha, rainha! A todo o vapor! Salve a galinha, rainha! Oh, Patrulha Pata! Como posso agradecer por este resgate ousado! Sempre que tiver de salvar a galinha, rainha, basta pedir uma estátua dourada! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado, malta! Esta missão pode parecer um pouco estranha, mas temos de salvar um barco no deserto! Então temos de pôr o barco do Capitão Turbot na água? Yup! E de pôr o balão de ar quente do Travis viajante a voar! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Usa as ferramentas para construir um atrelado onde seja possível pôr o Solha! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Rocky, comece a construir o atrelado! É para já! Vamos ter de transformar o balão vazio do Travis numa vela! Rubble, Zuma, vamos! O atrelado para barco está pronto! E o Solha tem uma vela elegante! Bom trabalho, pessoal! Mas como é que o meu barco vai subir aí para cima? Rubble, liga o motor e comece a puxar! Yeah! Parece que o Solha do deserto está pronto para a viagem inaugural! Travis, Capitão Turbot, agarrem-se! Nós vamos zerpar! A seguir, Bahia da Aventura! Parece que está tudo bem, Capitão Turbot! Obrigado! Aquela viagem atribulada deixou este marinheiro extremamente enjoado! E como é que eu vou pôr o meu balão a voar outra vez? Não é um problema para as ventoinhas do Zuma! Parece que estamos prontos para... Descolar! Obrigado pelo resgate do deserto, Patrulha Pata! De nada! Sempre que a sua viagem correr mal, basta pedir ajuda! Presidente Godway, a senhora está bem? Esquece a senhora em cima da estátua da galinha! Porque a Bahia da Aventura pertence ao Matilha-O-O! 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 Sempre que motas causam problemas, a Patrulha Pata vai ajudar! Patrulha Pata, a única maneira de parar os vilões de mota é com motocães! Vejam só isto! Malta, podem dar as boas-vindas ao primeiro gato da Patrulha Pata! Wild Cat! Que fixe! Aquele deve ser o clube dos motocães! Agora a Matilha-O-O vai entregar um presente destruidor! Vão para o desfiladeiro! Pronto, Wild Cat! Super propulsores! E aí, usa os trevões! Vão ter uma queda muito má! Consegui! Bela manobra, Wild Cat! Agora tenta parar as engrenagens com linhas! Eu sou capaz! Lançador de novelo! Muito bem, Wild Cat! Eu sabia que tu ias conseguir! Muito bem! Outra vez, Wild Cat! São famento! A Patrulha Pata está pronta para a ação! Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! O presidente Humdinger trouxe um caminhão do lixo especial! O Apanha Lixo! O Magaivota voou lá para dentro e ativou a função inversa! Agora o caminhão está a espalhar lixo pela cidade! Nesta missão vou precisar... The Skies! Vamos voar para o céu! E Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Não acredito que o caminhão até deixou lixo aqui! Nós vamos limpar tudo! Com isto! Que grande caminhão, Ryder! Curte lá isto, meu! Isso é que se chama transformar! Nada se perde, tudo se transforma! Rodham, encontrei o Apanha Lixo! Onde é que está? Está à saída da cidade! A caminho de uma ponte levadiça! E está a abrir! A ponte já está elevada! Mas como é que chegamos ao caminhão? Os cubos de lixo estão a bloquear o caminho! Já sei! Segue um resgate com a transformação! Estou a gostar da tua ideia, Rocky! E está feito! Vou agarrar-me no caminhão! Estiveste bem, Rocky! Obrigada por salvarem o dia, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que tiver problemas com um Apanha Lixo, basta pedir ajuda! É a minha venda desenhada favorita! Cão Minador! Cão Minador! Vamos fingir que somos o Cão Minador! Estão a brincar ao Cão Minador? Queres brincar? Olá, Presidente Goodway! Está tudo bem? Longe disso! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Um avião de carga deixou cair a armadura da Presidente Goodway, que se partiu e espalhou pela cidade toda! E aprenda que ela vai dar à Princesa! Por isso temos de agir depressa! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Preciso que uses o caminhão! Depois volta a montar tudo com o caminhão de reutilizar! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata! Entrar em ação! Espero que a armadura fique bem! Esperamos todos! Olá, Presidente Goodway! O comboio da Princesa chegou agora! Oi, diz-me que a armadura está pronta! Pode ver como está! Saudações, Vossa Alteza Real! E ao Conte também! Bem-vindos à Bahia da Aventura! Oh, peço desculpa pelo barulho, Presidente Goodway! Todos os que nos receberam nos deram uma armadura! Olá, Presidente Goodway! Temos... A Rider! Ah, tu sabias que a Princesa tem a carruagem toda cheia de armaduras? Uau! Ahm... Rider, acho que tive uma ideia! Voltamos já! Level! Temos de levar a armadura para o caminhão que transforma! Oh, o Combinador! Somos grandes fãs! Obrigada, Patrulha Pata! Sempre que quiser uma prenda especial, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Rider Senhor! A Matilhão A1 levou a máquina de mini-dónuts do Sr. Porter! Temos de a recuperar e arranjar! Para esta missão eu vou chamar... A Skies! Esta motocadrinha vai andar e voar! E Rockies! Ferte para avançar com rapidez! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, parece que funciona! Estão ali, Rider! Estão com a máquina de fazer mini-dónuts! Agora está a fazer... Mega-dónuts! Bolas! É um donut mesmo grande! E vai na direção da Matilha A1 A1! Ah, para o esconderijo! Ei, malta! Vocês estão bem? Ah, acho que pode ser pior! Vês? Socorro! Temos de desligar depressa! Mas como? Só podemos entrar por aquele buraco pequenino! Seria preciso um salto fantástico para passar por ali! Diz-se era um salto fantástico ou salto altamente! Well! Rocky, rampa! Eu vou entrar! O que? Ai, eu estou aqui! Ainda estamos prestes cá dentro e não podemos sair! Não tenhas tanta certeza! Podemos comer para sair! Muito bem, Sr. Porter! A máquina de mini-dónuts já está a funcionar! Uhul! Sempre que tiver um problema redondo, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, Sr. A Matilhãoão expulsou o Presidente Humdinger do covil dele! E penduraram-no ali? É verdade, Rocky! Para esta missão eu vou chamar... O Marshall! Eu estou preparado com a minha mota! E Rubble! O Rubble vai sempre a abrir de mota! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Chegamos, Presidente Humdinger! Marshall, ajuda-o a descer! Rubble, vamos afastar a pedra! Fica cá, Presidente Humdinger! Pode descer em segurança! Oh, olhem para isto! Ah, eles levaram os meus gatinhos! Os seus gatos vão voltar! Wildcat, vem de pressa a fundo nublado! Estou pronto para os gatos selvagens! Iana, ele é mesmo veloz! Yup, vamos embora! Apanhados! Já chega de problemas, pessoal! Onde estão os gatos? Lá embaixo! Nós ajudamos! Chase! Rocky! O Chase vai ajudar! Vire para avançar! Estou pronto, Ryder! Guincho! Estamos a chegar! Oh, eu nem consigo olhar! Soldado! Rocky! Entrega especial! Apanhados! Sempre que os seus gatos desaparecerem, basta pedir ajuda! A Petrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por virem de pressa! Não sei porquê, mas parece que a Presidente Goodway anda descontrolada de mota com a Matilhão-ão! Climita! Isso não parece seguro! Nesta missão vou chamar... A Skye! Preciso que uses a tua moto voadora para encontrar a Presidente Goodway! Esta moto, Caduinha, vai andar e voar! Muito bem! Petrulha Pata, entrada em ação! Então, eu faço parte do clube! Ninguém entra nesta Matilha sem conseguir passar pelo Globo de Aço! Então, Mazona, entre naquela bola e mostre-nos como é má! Está bem! Galinheta, estás pronta para curtir? Oh, não! Brother, a Presidente está dentro de uma bola de aço gigante! Vamos precisar da ajuda de todos para parar o Globo! Vamos já para aí, Raider! Rubble, usa a tua pá para construir um monte ali! Aqui vai o Rubble sempre para abrir! Está bem, Presidente Goodway! Serenha, obrigada! A galinheta estava a ficar tonta! Oh, Raider! Não sei como agradecer a ti, aos motocães e ao Wildcat por me tirarem a minha galinheta da Globo de Aço! De nada, Presidente! Sempre que tiver problemas com a Matilha 1-1, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Raider, senhor! A Matilha 1-1 está presa na meseta retorcida com o autocarro da Presidente Goodway! Por isso, ela e os turistas não podem voltar! Socorro! Para esta missão, eu vou chamar... Wildcat! Altamente! Estou pronto para um resgate selvagem! E Rubble! O Rubble vai sempre a abrir de mota! Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Oh, Raider! Ainda bem que chegaram tão de pressa! Viemos ajudar, Presidente Rubble! Comece a abrir caminho! Claro que sim, Raider! BAM! Super propulsores! Lançador novelos! Oh, uma corda boba! Eu sempre quis andar numa corda boba! Uau! 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 Não preciso de um cão bonzinho! Me venha salvar! E um gato é pior! Oh, Cap! Se calhar é melhor! A madilha 1-1 não é segura! Wildcat! Nós temos de controlar o autocarro! Ao mesmo tempo, o Rubble vai tentar remover as pedras no fundo! Sem limar garras fixantes! Vou ter de perder a mota! Prepara-te! Depressa, Rubble! Acho que tive uma ideia! Uma banda! O Rubble fez uma banda! Uau! Uhul! Raider! Wildcat, motocães! Obrigada por salvarem o dia! Sempre que motocães lhe tirarem o autocarro, basta pedir ajuda! Os motocães estão prontos para ação, Raider, senhor! Só faltou de seis! Foi por isso que vos chamei! Temos de encontrar o nosso colega! Vamos encontrá-lo! Raider, eu posso ajudar? Claro que sim, Wildcat! Precisamos do teu talento com a mota para procurar nas estradas estreitas do desfiladeiro! Obrigado, Raider! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Vocês estão bem? Tu puseste-nos cá dentro? Agora tira-nos daqui! Eu tirava se pudesse, mas preciso muito dos outros motocães! Achoo! Achoo! Ouvi outra vez! O Espirro parecia vir desta zona! Aua! Pá! Wildcat! É melhor não te aproximares! Não te quero fazer espirrar mais! A culpa não é tua, Wildcat! Somos amigos para sempre! Aqueles cães acham-se tão fixos! Mas, se fizesses coisas fixos como esta, nós podíamos salvar-nos e causar problemas com rodas! Olhem! Aliás... Chase, salva o piloto! Wildcat, salva a mota! Vou já, Raider! Wildcat! Wildcat! Bem, eu monto automático! Red! Excelente trabalho de equipa! É hora de montar uma coisa para parais de espirrar! Ei, tu não espirraste? Incluí um filtro hipoalergénico que faz parar a alergia à gato do Chase sempre que ele usa Obrigado, Ryder Sempre que os espirros causarem problemas, basta a Tchim por ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor E a Chase O Oscar desapareceu do rancho dos Wingnuts Coitado do Oscar E temos de encontrar um veículo estranho de sucata que a agricultora Yumi viu a toda a velocidade É por isso que este vai ser um resgate especial O Chase vai ajudar neste resgate especial Muito bem, Patrulha Pata, entrada em ação Chase, aquele é o carro da sucata? Subir cabine Deve ser o veículo misterioso que a agricultora Yumi viu Sky, vê se consegues ver melhor quem é que conduz aquela coisa Entendido Vou aproximar Ah, óculos! Parece que um avestruz conduz esta sucata Deve ser o Oscar Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar Mas ainda temos de parar o veículo e tirar o Oscar antes que tenham acidente Bem pensado, Ryder Sky, para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade Se o monstro da sucata não parar, vai entrar na baía com o Oscar ainda lá dentro Zuma, usa a prancha de estrada para deter o Oscar Prancha de estrada Ai, tiro de pregos Bom trabalho, Zuma! Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho Sempre que há avestruz se for embora, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa O sino de mergulho do Flonsois bateu num navio e encalhou Nesta missão vou precisar da Skies Vamos voar pelo céu E Zuma Vamos mergulhar nisso Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Skye, lança o gancho Gancho Garra Boa, no três Um, dois, três Ok, Zuma, podes largar Ryder, o sino de mergulho fez um buraco no casco do navio Ah, mas como é que eu vou levar isto tudo para o centro de reciclagem? Chase, traz um lançador Puja à praia, Ryder Rocky, traz o caminhão da reciclagem Vemo-nos na praia Vamos subir, Zuma Rocky, transforma este plástico num par de pontões E numa mangueira para aspirar, muito grande Que fixe, o teu caminhão tem boias gigantes Está a deixar sair lixo mais ou menos ali Já vi, Ryder Lançador Preparei o teu lançador com bolas de vedante para tapar o buraco do navio O vedante expandiu-se e isolou o buraco do navio Rocky, liga o aspirador e limpa este mar Ok, vou de cima para baixo Muito esmerci pelo meu resgate Sempre às ordens Sempre que tiverem problemas no mar, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa Um barulho forte na selva assustou um elefante bebê e o pai dele Temos de agir depressa e tirar o bebê da areia movedice antes que se afunde mais Nesta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre para abrir E Rocky Verde para avançar E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação Tenham calma, está tudo bem A Patrulha Pata está a chegar Uma ponte de pedra vai já sair Uau, a areia afunda muito Isto pode ajudar? Grande ideia, Rocky Se as pedras não resultam, tentamos uma ponte de madeira Guincho Recolhe o guincho, Chase Guincho Recolher Oh, o bebê é grande Temos de prender o caminhão Obrigado, elefante maior Rubble, põe esse tronco debaixo dele Eu vou soltá-lo Tenham cuidado, está bem? Bom trabalho, malta De nada, pai elefante Não se esqueçam Sempre que ouviram um barulho forte Basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor A Presidente Goodway ficou presa no cimento quando ia atrás de uma hamster A Presidente Bigodes Uma hamster, Presidente? Temos de soltar a Presidente Humana e salvar a hamster antes que encontre problemas Nesta missão vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre a abrir E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata, entrada em ação Oh, Patrulha Pata, felizmente Por favor, tirem-me já daqui Não se preocupe O Rubble sabe o que fazer Martelo pneumático Obrigada, Rubble Mas então e eu? Presidente Bigodes? Eu e o Chase vamos encontrá-la Viu em que direção é que ela foi? Ela foi por ali Oh, não! Ela vai a caminho do mar Eu vou salvá-la Não a estou a ver Olhem, uma baleia bebê A Presidente Bigodes está em cima da baleia Zuma, preciso de ti e do submarino para resgatar uma roedora Vamos, me guarde nisso Já cheguei o Adam Estou por baixo da baleia Boa, espera pelo meu sinal Ok, Zuma Agora Ok, minha É hora das cóscas Garra Cuxi-cuxi-clui Oh, aí vai ela Apanha, Rubble Eu apanho-a Eu apanho-a Eu... Apanhei-a Oh, apanhá-mo-la Obrigada, Patrulha Pata De nada, Presidente Goodway Sempre que o animal da turma desaparecer Basta pedir ajuda Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.